Uma vez que Cristo morreu, o que ocorre? Já não resta sacrifícios pelos pecados. Não é dito que não tem perdão para a pessoa. É dito que depois que Cristo morreu, já não resta mais nenhum sacrifício a ser feito. Não adianta você sacrificar o cordeiro, a vaca, o que quiser que seja, que não tem mais, não existem sacrifícios depois da morte de Cristo. Confiar num sacrifício ordenado por Moisés, isso não tem nenhum significado depois da morte de Cristo. Porque sacrifícios valiam até o momento da crucificação do cordeiro de Deus. A partir daí, já não restam sacrifícios pelos pecados. O mesmo se diz no versículo 18, só que agora num sentido inverso. Olha, 17 e 18. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Agora é o sentido oposto. O versículo 26 fala daquele que não crendo em Cristo, ele se fia nos sacrifícios do templo. E aí o apóstolo nega, não, não resta mais nenhum sacrifício. Agora, de maneira invertida. E aqueles que receberam a Cristo? Aí diz, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Aí o crente que creu em Cristo, que maravilha. Ele não vai lembrar mais dos meus pecados? Não. Para sempre? Não. Nunca mais? É. Mas, e se eu pecar? O que vai acontecer? Aí a resposta é, o sacrifício de Cristo é único e é perfeito. Não carece de que haja nova oferta pelo pecado. Já não resta oferta a ser feita. Uma vez que Cristo morreu, positivamente falando, esta única oferta, paga todos os pecados. Os do passado, os do presente e os do futuro. Todos. Nenhum fica de fora. Absolutamente. Então, a ideia aqui de Hebreus é exatamente esta. De que os Hebreus não podiam ser renovados ao arrependimento, porque agora eles demonstravam todos os dias. É como que eles ratificassem. É como que eles confirmassem. É como se eles renovassem a sua rejeição do Messias a cada vez que eles matavam um animal.